Olá, e bem-vindos a mais um 12 a Unas. O programa de prognósticos futebolísticos que se começar a trabalhar para outra casa de apostas será processado pela 12 em 2,64 euros. E uma dose de pittis. Está no contrato. O diretor da 12 adora pittis. Bem, embora eu perceba tanto futebol como o António Costa percebe cartazes políticos, eu fiquei bastante surpreendido com o arranque do campeonato. Ainda há meio ano, a nossa liga parecia uma sondagem do PS, mas agora não. Agora está pujante e peito cheio, tal Sara Carbonero. Ainda assim presumo que isto não seja já o efeito Pedro Puensa. Até porque o Benfica ganhou. Bem, vamos então aos resultados. Tal como eu tinha vaticinado, o Sporting ganhou a Tondela por... Um penalti manhoso. Ao minuto 95, depois de um lançamento lateral feito dentro do campo. Mais ilegal do que isto, o juiz Carlos Teixeira mete a equipa a jogar com pulseira eletrónica. Mas enfim, o Sporting que aproveita, enquanto os árbitros não se habituam ao Jorge Jesus estar agora de verde. Já a equipa de Julen Tiro-Liro-Liro esmagou a vitória por 3-0 e está de venda em popa. Mais concretamente, está no vento que o Abubacar fez ao passar pelos defesas do Vitória e na popa do Silvestre Varela. Finalmente o jogo o Benfica-Storil, que me fez lembrar um rebolanço que eu tive com uma cabeleireira durante umas férias na quarteira. É verdade que tive de aturar 75 minutos de conversa mole, mas assim que meti o primeiro, mandei logo mais 3 de seguida. E pumba! Pão, 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 pão. Pesso desculpa. Claro que nessa altura era muito mais novo. Hoje em dia só ganharia por um zero. E provavelmente por alto ao gol. Os miúdos Nelson Semedo e Vítor Andrade deixaram boas indicações. E a impressão que o Benfica deixa na primeira jornada é que o Vieiras está safar muito bem na sua aposta nos futuros. Ou seja, exatamente o contrário de um outro ilustre benficista. Lembram-se? E vou terminar com esta piada fofinha. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, partilhar os meus vídeos e comentar tudo aquilo que eu disse. Esqueci-me dos prognósticos. É só a parte mais importante deste vídeo. Exceto armos as mamas da Carbonero. Bem, vamos então às apostas da 2ª Jornada da Liga 2015. O Sporting recebe o Passos de Ferreira e eu aposto numa vitória do Leão tão magra quanto a mulher do Beckham. Mas sem a parte de meter os dedos à goela depois de emburcar um pratinho de púbites. Aposto que o Marítimo vai perder o jogo contra a equipa do Porto e também aposto que o treinador espanhol está a ter aulas de português no Circo Cardinali. Só pode. Aquele sotaque de palhaço do circo tem de vir de algum lado e o correspondente da RTP em Madrid, Vasco Lourinho, já faleceu. Já o Aroca vai fazer a vida negra ao Benfica. Mas eu aposto da vitória do Clube da Luz. O que não é nada de especial. Até porque este ano as vitórias do Benfica ainda se conseguem contar pelos dedos da mão direita do céu. E agora sim, é tudo por hoje. Ah, e caros prognósticos, se eu voltar a esquecer-me de vocês, façam como o Bruno de Carvalho. Saltem de braços levantados atrás de Jorge Jesus e gritem, estou aqui! Para eu não me esquecer que vocês existem. Até para a semana e boas apostas!